E é para a Boa Vista que vemos de seguida, o Hotel Rio Caramboa, na Ilha das Dunas, está de quarentena. Uma medida de prevenção, tendo em conta o caso suspeito anunciado esta manhã. O presidente da Câmara Municipal da Boa Vista mostrou-se preocupado e a Arieta Barros falou também de casos de pessoas que estiveram em Portugal, que deram entrada ontem na Ilha da Boa Vista e que estão em quarentena domiciliar. A Boa Vista face ao caso suspeito anunciado esta manhã pelo Diretor Nacional da Saúde, o Hotel Rio Caramboa, local onde o cidadão se encontrava hospedado, vai ficar de quarentena por um período de 14 dias. Ninguém entra ou sai, a não ser os turistas que vão regressar aos países de origem. À porta do hotel, a Polícia Nacional com máscaras e com a ordem de não deixar ninguém entrar. A situação de contingência que se vive no país obrigou a autarquia a adotar medidas de prevenção. Face ao estado de alerta que Ilha se encontra, o presidente da Câmara Municipal mostrou-se hoje preocupado com a quarentena domiciliar. Não saber que neste momento um hotel pode ser posto em quarentena, tem pessoas que vão de Portugal, tem cerca de 14 pessoas que vão de Portugal, vai diretamente para as suas casas. Está encheu da queijo, fundo de Figueiroz da queijo, ou TJQ, não está tão preocupado com isso, nunca está de acordo com a medida de quarentena domiciliária, nunca está de acordo, e isso fica muito claro. José Luís Santos assegurou que há espaços suficientes na Boa Vista que podem servir para colocar as pessoas que vieram de outros países. Não tem apartamentos suficientes, já estão a ser fornos disponibilizados para cá, a Câmara Municipal e FH, já equipado, nunca está de acordo com essa quarentena domiciliária. Não saber qual é que é o grau de aproximação, não tem na Boa Vista, ou bem uma família de nós, de exterior, é difícil que aquela quarentena domiciliária seja efetivada. Portanto, não está com a senhora delegada, que não tem espaço suficiente para que as pessoas da África de Quarentena, portanto, não ficasse tanto de acordo com aquele sistema de quarentena domiciliária, portanto, isso tem que ser mudado imediatamente para evitar eventuais contágio. O Presidente da Câmara Municipal fez estas declarações no encontro realizado esta manhã para anunciar as medidas de prevenção adotadas pela autarquia.